Oi Cecília. Olá, bom dia. Bom dia. Boa sorte. Obrigada. I don't want to have to go where you don't follow. I'm holding back again in this passion inside. I can't run from myself and there's nowhere to hide. Don't make me lost. I don't want to die anymore. Stay in my arms if you dare. Remember, stay and I imagine you're there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me lost. I don't want to die anymore. Stay in my arms if you dare. Remember, stay and I imagine you're there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. If I make love you don't have you. Cicília, é a primeira vez aqui no X Factor que eu choro. Obrigado. Cicília do céu. Cicília do céu. Isso que eu chamo de cantar é continuar nesse programa. Você subiu ali e você cantou como se fosse a sua vida. Com certeza foi Eu não queria ter deixado uma impressão Ruim pra ele Realmente minha apresentação não tem Eu não fiquei satisfeita com ela E eu não queria, independente, claro A gente quer ficar, quero muito ficar Mas eu não queria deixar uma impressão minha Agora tudo mudou Fazer o Gui Bonadinho chorar a cara É surreal O vício dele é simplesmente Eu já ouvi todos os elogios Que eu já ouvi na minha vida Todos eles estão guardados no coração Mas o vício do Gui foi impressionante Foi a hora que eu desmontei Que não dava, porque o vício dele Vindo dele pra gente é incrível